Então, olha aqui o que que a gente já, o que que eu fiz. Eu fechei aqui com cola, já fiz aqui um bolsinho, já pus uma página. Olhem, eu fiz com furador de borda, aqui no papel branco mesmo. Aqui deixei sem fechar, sem fazer o bolsinho. Aqui fiz bolsinho, deixei sem... Aqui acho que até vou diminuir a página, pra poder aparecer atrás, ó. Olha, eu tenho essa basezinha de corte pequena. É uma base que veio, acho que de graça, numa revista que eu comprei há um tempo atrás. Veio de brinde. E desde que veio essa revista, desde que eu tenho ela, eu uso pra fazer isso aqui, ó. Quando eu preciso fazer um corte. Então, se vocês tiverem oportunidade de pegar uma... Ela é a cinco. É um... Uma basezinha de corte a cinco. Ela é prática pra fazer isso que eu acabei de fazer. Ele é pra... Eita! Essa base de corte pequenininha, ela é prática pra fazer esse tipo de coisa. Quando você precisa fazer um corte num material que já está montado. Como aqui, por exemplo. Eu deixei as páginas de diferentes tamanhos. Por quê? Porque quando o álbum estiver fechado, você consegue ver aqui o degradê das coisas. Então, ó. Aqui eu fiz um... Como que fala? As bordas diferentes. Ó. Aqui eu fiz bolsinho. Aonde tem bolsinho, eu vou fazer esse furo com o furador redondo. Pra gente saber que é um bolso. Tá? Aqui é outro bolso. Agora aqui tá cheirando o caramelo com chocolate. Se você não tem esse daqui, você pega uma moedinha, risca aqui e daí corta com o tesouro, enfim. Ó. Aqui deixei pra fazer uma mini página. Aqui deixei assim. E aqui eu fiz um bolsinho. E no bolso a gente pode guardar tanto foto, quanto tag, quanto uma página extra. Enfim. Podemos... Aqui a imaginação é o limite. Olha que tag bonitinha. Agora ela ficou bem firminha, porque eu pus num papel 240. E assim, aqui a mãe vai ter um espaço, a mãe, a avó, a tia, a madrinha, vai ter um espaço pra escrever ou pra colar foto. Aqui a mãe vai ter um pouco pra isso. Aqui a mãe vai ter um Claire. E a sua mãe vai ter um espaço pra ouvir o próprio menu da população. Obrigado.